Olá boa noite essa é uma carga que fabricamos é exclusiva aqui para um cliente ela suporta aqui 5 watts e pulsos de 17 watts e pico de 100 watts a carga de 50 ohms temos uma ligada aqui né um batímetro aqui e de brinquedo aqui mas funciona o suricom e temos um rádio aqui ó tá sintonizado em VHF UHF vou dar o PTT primeiro aqui ó em UHF e aqui ó a potência potência direta 355 watts né 3,55 watts aqui ó a frequência direta retorno né e direta aqui ó direta e retorno e o VSWR 1.01 super bom e aqui a frequência 458 450 MHz índice de transferência 99.99% praticamente 100% né agora eu vou comutar ele para VHF né aqui ó isso aqui ó isso aqui é um 9R Plus né a gente pode verificar aqui ó e agora vou apertar o PTT olha retém na memória o status antigo assim que eu dou o PTT ele vai atualizar ó dei o PTT já foi aqui para VHF né ó aqui a potência aqui é 4.1 watts transferência de 99.99% o Return Loss que é o ROI né o VSWR 1 praticamente e aqui ó potência direta e potência refletida aqui zero a nossa carguinha aqui ó campeã ideal aí para atividade fim da qual foi projetado e esse é o nosso produto aqui a carga DRF de 50 ohms aqui é um radinho que tá gritando aqui desligar ele aqui e é isso aí pessoal meu muito obrigado por ouvir nossos vídeos seguir o nosso canal em carga DRF de 50 ohms aqui ela é BNC nós temos na versão UHF macho UHF fêmea TNC macho TNC macho TNC fêmea N e SMA macho e fêmea bora tá bom e é isso aí um abraço e meu muito obrigado hein valeu hein valeu hein TNC 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 Tchau, tchau. 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 Valeu.